E a doença mais comum, a doença que mais aparece, a doença que está associada com quadros mais graves É a chamada neurose, né? A famosa neurose E que são doenças que se caracterizam por rigidez excessiva da consciência E um ego excessivamente rígido É aquele ego, aquela consciência que está tentando controlar a natureza, está tentando controlar os outros Que não se acolhe, que não se respeita, que não acolhe o outro, não respeita o outro É o famoso tanque de guerra do cotidiano, né? Aquela pessoa que sai atravessando tudo São personalidades muito competitivas, são personalidades muito duras São personalidades que passaram por experiências de sofrimento, experiências de dor, né? São doenças que se transmitem em linhagem histórica, né? Então um pai e uma mãe neurótica vai ter filhos neuróticos, netos neuróticos E isso é muito difícil de tratar e muito difícil de diagnosticar Justamente porque está embebida na personalidade da pessoa E o Freud, ele vai dizer que isso acontece por causa da frustração da energia vital Ou o desvio da libido, né? Que é como ele usa, como ficou traduzido em português Mas uma ideia é que a energia vital da pessoa está frustrada Está desviada Está violentada Está traumatizada Então a pessoa perde principalmente Isso é uma característica de todos os neuróticos e da nossa sociedade como um todo Perde a espontaneidade Perde a capacidade de improvisar Perde a capacidade de se reformular frente à ação Frente à relação, né? Internalizam excessivamente a competição E querem se levar na ponta da faca E isso é neurose É você se levar na ponta da faca É você se levar a sério demais É como disse lá o Alfred Adler É quando o indivíduo se identifica em excesso com os heróis trágicos Com os heróis que sofrem, que explode, que morrem E ela está associada com doenças psicossomáticas Com doenças autoimunes Com infartos, com derrames Com doenças clínicas Por quê? Se a pessoa compete contra ela própria A primeira coisa que ela começa a fazer é não ter cuidado com ela própria, né? Então ela começa a não se alimentar direito Começa a não ter uma prática de exercício físico Começa a ter relações competitivas Aí começa a ter relação competitiva no trabalho Começa a ter relação competitiva na escola A própria formação escolar Já propõe uma relação competitiva entre os alunos e os professores, não é verdade? Então todo mundo está competindo para ver quem tira a maior nota Para quem tem o melhor E aí fica uma merda Fica todo mundo nessa paranoia Achando que tem que matar o outro para se dar bem E isso é falso, isso é mentira Isso é neurótico, isso é doentinho Porque ninguém se desenvolve no sofrimento do outro Você só se desenvolve no desenvolvimento do outro O seu desenvolvimento é o desenvolvimento do outro O seu prazer é o prazer do outro A sua dor é a dor do outro Todo mundo sofre igual Todo mundo sente prazer igual Todo mundo sente dor igual Então isso, o Freud, na época lá dele, no final do século XIX Ele escreve esse livro em 1901 Que chama A Psicopatologia da Vida Cotidiana Ou a civilização e os seus descontentamentos Não é?